Aí ó, caiu óleo no chão, pega a farinha de trigo, pega a farinha de trigo e joga em cima, tá vendo? Você recolhe todo o óleo que caiu no chão, tá vendo? Aqui ó, só jogar a farinha de trigo, tá vendo aqui ó, aqui o óleo, e a farinha de trigo absorve o óleo todinho, tá vendo aqui como é que é? Então, então, caiu óleo, caiu óleo no chão, joga a farinha de trigo em cima e limpa todinho, tá ok? Dica boa né? Essa aí você não sabia né? Como se limpar óleo, né? Maravilha! Essa é a dica aí do Sudélio, esse canal é de dicas, abração aí!